Bom, aqui agora pra vocês vou mostrar como nós vamos particionar o HD, o HD do celular, ou seja, o cartão SD. Tá assim. Então a primeira coisa, qual o aplicativo que nós vamos usar? O primeiro que nós vamos é o SE, esse daqui. Sempre que ele pedir acesso à root, só deixar normal, só permitir, sem problema nenhum. Aqui nessa primeira parte é que tá o X da questão. Sempre tomar muito cuidado, porque ele pode aparecer ali ó, aplicações privadas, só que qualquer erro nessa parte aqui pode ser fatal. Então nós vamos marcar aplicações e aplicações privadas. Então aqui nós vamos descer mais um pouquinho, só tô arrastando aqui, né? Então nós vamos marcar também, caixa do Viki e Downloads. Tudo marcadinho. Então aqui um detalhe, nós vamos apertar aqui, né? Que é no menu. Aí aparece definições. E nós vamos para, ó, tá ali, Stand Partition. E nós vamos, essa partezinha aqui, ó, montar este 4. Ou seja, que é montar a nossa partição do cartão de memória. Feito isso, reinicie o aparelho. Aqui nesse caso, pode reiniciar, já testei, funciona sem reiniciar também. Então o outro aplicativo, aqui, vamos reiniciar só pra, pra garantir aqui. Reiniciar, reboot. Então, reiniciando ali. Já desligou, vamos ver quanto tempo vai demorar pra ligar. Tá ligando. O próximo aplicativo que nós vamos configurar é o FreeSpace. Também todos esses 3 aplicativos, o SE, o FreeSpace e o Link2SD, todos eles são encontrados no Market de graça. Não é preciso pagar por nenhum deles. Então, assim que o aparelho ligar ali, nós vamos mostrar aqui o, como configurar o FreeSpace. O boot animation do, da Ginger, no caso, a Ginger Cyanogen, é bem legal, mas o problema é que ele demora um pouquinho ali. Demora em torno de uns 30 segundos ali na tela, vai ficar assim. Então, aqui, eu vou mostrar o FreeSpace, eu vou ensinar como configurar ele, o que que é. Esse aplicativo, ele mostra o que o teu celular tá usando, a partição externa, a partição data, o sistema ali, quanto que tá usando de espaço. No meu caso, um cartão pequeno, então, essa partição ali vai ser, apesar de que eu tô usando 512 pra memória de instalação de aplicativos. Caso não seja seguido nenhum desses, os tutoriais não sejam seguidos exatamente, esses passos, ele vai dar problema. Tu não vai conseguir mover para o cartão SD depois. Então, aqui, depois eu vou tentar fazer a, aqui, só aguardando. Tá vendo, como eu tinha falado, ele demora bastante pra carregar todas as informações da Cyanogen. Ainda tá ali no boot animation. Ele demora bastante, depois que tu faz essa montagem, já, já tinha feito essa em outras versões, ele demora um pouco, é como se tivesse, é, configurando ali dentro, a, o S2. Se ele tivesse, se ele tivesse configurando no, ClockworkMod, ali dentro do próprio sistema, ele configura. Tchau.